Estou de volta, eu comprei esses dois vasos e vou plantar umas belas aqui e mostrar para vocês como que eu planto, né? Vou plantar essa daqui, que tá bonita, tem vários enxertos, nem lembro mais as cores, sei que tem vários. Aqui, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar esse TNT para tampar aqui, para não descer o substrato. Vou colocar dois, vai ser tipo um filtrozinho, vai ser tipo um filtro. E aqui, esse substrato, eu misturei ele só com areia grossa, só com areia grossa mesmo. Vou colocar aqui no vaso, é bem simples, eu não vou fazer com muito, ó, misturado mesmo com areia grossa. Vamos olhar esse aqui, como que tá. Dá amolecidinho. Eu uso, deixa eu tirar aqui, aqui. Esse aqui é meu jeito de lidar mesmo em casa. Sem muito... Deixa eu tirar aqui, é... Vou tirar... Ficar sem mexer muito. Aqui que eu quero ver se tem coxonilha. Olha, aproxima o que ele. não tem coxonilha de raiz. Você sabe o que que eu uso? Ó, tá perfeito o substrato. O que que eu uso? Eu uso naftalina. Tá com brater. Nossa, é um ótimo... Tem tido um ótimo resultado, ó. Eu coloco naftalina, coloco aqui no fundo. Coloco assim, ó. Isso. Aqui. Coloco no fundo. Aí eu vou tirar aqui... Tá dando um pouquinho de trabalho, tá sem jeito. Aí. Ó. Não tem nada de... Não tem nada de... Olha que lindo, que caldex lindo. Não tem nada de coxonilha. E quando a gente tira assim, tá com um cheirinho de naftalina. Bem suave. Olha aqui, que lindo. Vou até aproveitar esse substrato aqui, que tá ótimo. Vocês viram que eu coloquei... Ai, mas tá... Que eu coloquei a... A naftalina no fundo, né? Agora vou colocar aqui. Ó. Como que tá bonito. Não tinha nada de coxonilha. Muito lindo. Eu vou colocar nesse vaso. Colocar ela... Porque eu não vou colocar muito substrato. Vou colocar aqui. Aqui. Por isso que eu aconselho a usar naftalina, porque não... As minhas plantas não têm dado coxonilha de raiz. É muito raro aparecer uma com coxonilha de raiz. Nessa daqui, eu acho que tem o cheiro da... Paradaiz. Da... Da... Da Cindy. E aqui... Eu não vou... Aí. É meu jeito aqui, caseiro, de lidar, de cuidar das plantas. E aproveitando pra dar essa diquinha, né? Da naftalina. Ó. Não vou colocar muito substrato, não. Pra não ficar... E vou deixar ela mais ou menos assim. Vou plantar a outra. Pra vocês verem. Olha aqui. E assim. Olha como que tá ficando. Ficou linda, né? Fazer conjuntinho com essa outra. Aqui é o... É a Cindy. Tá com um botãozinho. E olha aqui. Que caldex maravilhoso, né? Dá prazer de olhar, né? Olha aí. Isso. Tá bem firminho. Quando você for molhar, você molha com chuveirinho. Bem de leve. Depois eu vou colocar um adubo. Pós-flores, que eu gosto de colocar assim, que eu faço a troca. Olha como que tá bonito. E aqui, eu vou colocar mais uma naftalina. Colocar no meinho, porque ela não tem raiz aqui no meinho. E é assim. Daqui a pouco eu vou molhar pra vocês... Dá uma olhadinha como que eu molho. Vou molhar só um pouquinho pra dar uma firmeza no substrato. Agora eu vou plantar o outro. Fazer a mesma coisa. Coloca o TNT aqui no fundo, ó. Olha aqui no fundo aqui, ó, Yuri. Coloca aqui no fundo. As unhas estão lindas, né? Coloca aqui no fundo, pra não descer o substrato. Vou colocar agora. E o meu substrato eu misturo com areia grossa mesmo. Aquela de construção. Aqui. Aí eu vou plantar essa daqui. Mostra aqui, Yuri. Olha só. Vou plantar essa. Tá com botão também. Vou ver se eu tiro sem muito... Desmanchar muito. Aí eu vou tirar isso daqui. Esses matinhos. Eu nunca vi esses matinhos gostar tanto de rosa do deserto. Igual essa daqui. É uma praga. Né? E eu não vou podar. Eu vou fazer a troca, né? Vou passar ali pro outro vaso. E vou colocar na sombra. Tentar tirar sem mexer muito. Vamos ver. O mesmo jeito. Não tem coxonilha. Não tem coxonilha. Deixa eu ver aqui. Tentar tirar. Mostra aqui, Yuri. O bom da areia, olha aí. Da areia grossa, olha aí. Fica bem drenado. Bem drenado mesmo. Aqui, ó. Acabei de molhar, mas não fica molhando até o fundo. Eu vou tirar aqui. Não tem coxonilha de raiz. Deixa eu tirar. Aqui. Dá uma sacudidinha. Deixa eu segurar aqui. Vou colocar do mesmo jeito. Colocar as naftalinas aqui no fundo. Duas no fundo. Colocar mais para trás. Misturado na areia grossa. Colocar aqui em cima. Aí depois eu venho cobrindo. Bem misturado na areia grossa mesmo. Vai ficar muito bonita essa moça. Aí eu vou colocar outra. Eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Eu coloco bastante. Não vou aproximar muito da raiz, não. Colocar assim. E eu tampo. Aí eu venho e dou uma... Aqui dos lados. Pode apertar um pouquinho. Ela estava com bastante raiz. Vou mostrar aqui para vocês. Como que ficou. Ai que lindo. Depois eu vou organizar. Que aí vai dar para ver melhor. E se abrir a florzinha. Vou mostrar para vocês também. Ficou bem bonito, né? Vou dar uma molhadinha. Bem de leve. Bem de leve mesmo. Olha aqui. Vai ficar muito bonitas, né? Olha isso. Então era isso. Eu queria mostrar. Como que eu faço. Meu jeito simples de lidar com as plantas. Sem muita dificuldade. E eu indico, pessoal. Pode colocar naftalina nas suas plantas. Sem perigo. Coloca. Você tampa. Aí depois você vem e dá uma molhadinha. Né? E aqui minhas plantas estão assim. Pegando sombra. Que eu tive que colocar embaixo da árvore. Porque estava muito quente. Quente, quente. Pensa como que está quente aqui em Palmas. Olha aí. Lindinhas demais. E conforme for desenvolvendo. Eu vou mostrando para vocês. Está com o botão aqui. Aqui. Vamos ver. Se não prejudicar nessa mudança de substrato. Aí eu mostro para vocês o resultado final. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.